Música Fala galera, Vagnão com vocês aqui diretamente do programa 100% Motor Estou com esse fera aqui, Amil Cury, tudo bem Amil? Tudo prazer em estar aqui, agradeço a chance de participar de um canal E com uma pessoa especial como você Muito obrigado Pessoal, nós vamos tocar num assunto muito bacana aqui hoje no programa Nós estamos aqui com um grande especialista em eletrônica embarcada Tem muita história aí no mercado automotivo E ele vai falar aqui um pouquinho pra vocês Que ele é o novo consultor do canal 100% Motor Ok? Olha que bacana, vai prestar consultoria E nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado O mercado teve muitas mudanças, né? Você, quer dizer, você atuou já no mercado no passado Hoje você está aposentado? Sim, eu fui um dos predecessores da manutenção de sistemas de módulo de injeção eletrônica Eu fui, vocês devem se lembrar da época do GNV, os que são mais velhos Eu fui um dos desenvolvedores do chip que fazia a parte do bicombustível do carro O famoso chip GNV, eu fui um dos desenvolvedores disso Aí entrei na parte de manutenção de módulos Ok Eu tenho uma especialização já desde o início que é na parte de eletrônica Ok Eu tenho especialidade em manutenção de computadores Programação, desenvolvimento de software, sistemas inteligentes Conheço muito sobre redes de comunicação Não só as redes automotivas que eu acabei fazendo parte na manutenção Como também nas redes de internet, redes domésticas Redes de qualquer coisa relacionada a transmissão de dados através de fio Ou sistemas de transmissão via ar através de RF Sou um conhecedor do sistema de propagação E eu já me aposentei, já fiz a minha parte no mercado Mas um dos diretores do canal, o Zé Carlos Nardi, me convidou se eu não queria fazer uma entrevista aqui com vocês Eu fiquei honrado, é um grande amigo E eu acredito muito no potencial do canal, fico feliz em fazer parte Opa, que bacana Então vamos falar um pouquinho sobre isso Quer dizer que você é um cara que entende de tecnologia Então vamos puxar um pouquinho, vamos falar do mercado automobilístico Porque tudo tem tecnologia, né gente Não só o ramo automotivo, a tecnologia Nós temos que acompanhar a tecnologia Então vamos lá Amigo, na verdade, conta um pouquinho da história então dessa tecnologia Porque eu sei que no passado, quem lembra aí, né Quem está assistindo a gente aí, lembra que antigamente as propagandas de carro Era o cara que queria um carro só com não sei quantos cavalos E o camarada era um negócio mais masculinizado, né O mercado era mais masculinizado E hoje em dia mudou muito E qual que é a tendência hoje? E fala um pouquinho do passado e hoje, como que está? Sim, uma das coisas que é muito interessante nessa... Em falar de tecnologia Que uma palavra que define tecnologia normalmente Não é nem o que ela faz em si Que é facilitar o trabalho da pessoa hoje A tecnologia vem para trazer conforto Todo mundo liga a tecnologia, avanço, a coisa de futuro E o que ela traz para nós E a tecnologia, ela proporciona uma mudança No hábito das pessoas, né Então se você colocar assim Há uns anos atrás O mercado automotivo, por exemplo Era ligado diretamente ao homem Era o ronco do motor Era quantos cavalos tinha Como ele freava, como fazia a curva O tipo de andar nele Os bancos, o volante Era tudo desenhado O painel do carro Tudo desenhado Para dar aquela ideia de conforto, velocidade E, é claro, de tecnologia E isso não aconteceu só nos automóveis Se você olhar hoje em dia Houve uma mudança muito grande No pensar do comércio, né Antigamente você tinha produtos masculinos e femininos Você ia comprar um detergente Era a mão da mulher que aparecia Era sempre a mulher que aparecia limpando Hoje já não existe mais isso Hoje houve um balanceamento no mercado Onde tanto a mulher pode trabalhar Como o homem trabalha para sustentar a casa Tanto a mulher cuida da casa Como tem homens também que cuidam da casa Tem hoje homens que vão à concessionária comprar E tem mulheres que vão à concessionária comprar Sem ter opinião masculina Elas vão lá pela opinião delas Para escolher o carro E se nós repararmos hoje O público feminino dirigindo o carro É uma coisa hoje real É, vamos dizer, meio a meio Que tinha até uma brincadeira Que a seguradora, o homem sempre dizia Que a mulher tem um índice menor de batidas de carro E tinha um seguro mais barato Porque eram poucas mulheres dirigindo Hoje isso já não existe E mesmo assim costuma-se ainda dizer Que o seguro para a mulher é mais barato Quer dizer, subiu o número de mulheres E continuam elas sendo as mais cuidadosas hoje para dirigir Sim, é uma grande verdade Elas são mais cuidadosas Isso, quer dizer, a maneira como a mulher olha a parte do carro dela Hoje é como ela olha a bolsa, o vestido, a roupa Como ela é como profissional Assim como ela se dedica à aparência O carro hoje faz parte É um objeto para ela que faz parte da vida dela Então, quer dizer, isso tudo Se isso fez com que o mercado normal De venda de produtos de beleza Produtos de limpeza, de roupas De móveis, de coisas Atendeu mais a um público já unissex geral Sem dizer qual que é a classe Se é a masculina ou a feminina Que está fazendo a limpeza Ou o trabalho de prover para a casa Por que o mercado automotivo também Não vai se adaptar? E as concessionárias, como eu digo As propagandas hoje das montadoras Fizeram isso Por que? Está intrínseco o desenho tecnológico do carro Está intrínseca a potência do carro E hoje ele avassou no que? A parte do conforto A tecnologia de bluetooth De conectividade, de GPS Dos sistemas de proteção que se bateu Os e-bags A segurança que o carro traz Para a pessoa saber que em um acidente Pode não se machucar Quer dizer, ficou vacionado hoje a beleza A estética do design do para-choque Combinando a cor Os desenhos do carro ficaram mais arredondados E simétricos Trazendo mais leveza ao veículo Quer dizer, se você pensar O mercado todo mudou E as oficinas Cá entre nós Como eu disse Estou aposentado Vocês aqui do canal Que devem estar por dentro dessa tendência As oficinas hoje Elas também estão se adaptando A essa mudança de mercado A receber a pessoa que vai Conversar com a mulher Para interpretar o defeito Que ela está descrevendo Que o carro tem Será que é aquilo que a gente escuta? Às vezes a gente vê em vídeos do YouTube Vê tudo, ah, quem leva o carro? Não, eu que vou trabalhar Mas é o meu marido Que leva o carro para a oficina E as mulheres que não têm marido Que dependem disso Como que elas vão? Será que hoje elas não procuram mais As concessionárias Porque as concessionárias se adaptaram a isso? Porque elas não se sentem à vontade No mercado normal? Eu não sei Isso é uma tendência Que eu acho que tem que ser bem visualizada Isso é o que a tecnologia faz Ela muda o público A tecnologia muda o modo Como você trabalha e atua na vida Sim Se você pegar hoje o celular Você faz tudo no celular Que você fazia no seu computador de casa Então hoje o seu celular Ficou mais amigo seu Do que o computador da sua casa Exato Por quê? Porque hoje Tudo que você tem Sua agenda Seus negócios Tudo Ficou numa caixinha Que está na sua mão Então isso muda também O modo como você trata as coisas Hoje a primeira coisa que você pega Quando quer fazer compras Quando quer falar com alguém E falar que eu digo Não é telefonar É mandar mensagens Que é mandar foto Como você acabou de fazer Quando nós chegamos Você mostrou o programa pra mim no celular Quer dizer Você vê como hoje Ficou na palma da mão Um monte de coisas E quando não tinha o celular Você se lembra como era? Você queria ver um e-mail Tinha que até em casa Ou até uma lan house Hoje você não precisa mais disso Hoje você não perde tempo E não fica desatualizado Que você tem a notícia em primeira mão O dólar subiu Estourou a primeira guerra Quer dizer Tudo aqui na palma da mão Se isso veio pra mudar tudo Quer dizer Se isso está mudando tanto o nosso mercado Vocês não acreditam que Que há uma mudança também No público E na maneira como Os carros evoluíram? Você acha que foi só essa caixinha Que ganhou mais tecnologia E mais desenvolver? Você acha que o carro Que as empresas hoje As montadoras ovacionam A tecnologia Bluetooth Wi-Fi Os sistemas de segurança Os sistemas de alarme A segurança tudo isso Não tem redes complexas ali Controlando tudo? E achar que essa rede Só controla essa perfumaria Não controla também o motor O sistema de freios O sistema de faróis Tudo que você imagina lá dentro Também não ficou mais complexo? Até pegando o seu gancho O gancho aqui do nosso amigo Amil As oficinas hoje Elas estão preparando-se pra isso Hoje nós vemos Grandes centros automotivos Oficinas especializadas Em atendimento feminino Ao público feminino Com sala de espera Bacana Cafezinho Consultoria por mulheres Quem atende a mulher Hoje tem oficinas Assim galera Quem atende a mulher A mulher vai lá Na oficina Atendida por uma mulher Consultora E tem uma mecânica Mulher também A mulher hoje Também é profissional Nessa área De reparação automotiva De eletrônica embarcada Isso é muito bacana Então isso daí Gente É uma tendência de mercado E você que tem O seu centro automotivo O seu oficina Pense bem Porque esse mercado Da mulherada É muito forte Não é? Pô Eu fiquei assim animado Com o que você disse Então eu agora Vou fazer uma pergunta Para o entrevistador A porcentagem hoje De oficinas Que estão fazendo isso É grande? O mercado hoje Atende já isso daí? Pode-se dizer que 50% Do mercado Já está preparado para isso? Ainda não No máximo Uns 10% De oficinas hoje Estão preparadas Nesse sentido Que eu falei Atendimento E também Colocar a mulher Para trabalhar também Como mecânica Porque hoje A mil O mecânico Ou a mecânica Não precisa mais Sujar de graxa Hoje você vai Em uma oficina Aparece um laboratório Algumas 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 Então é limpeza Equipamentos De diagnóstico Avançados Então a empresa Precisa investir nisso E a mulherada Também Está fazendo cursos A mulherada Está estudando Porque O profissional De reparação automotiva Não tem sexo Quem chega lá E se inscreve No Senai Pode ser homem Pode ser mulheres Quem vai fazer curso De eletrônica embarcada Homens E mulheres Tá Então Tem a ver Com o que ele está falando Né E também A gente fala Não estamos separando Homem de mulher Na verdade A verdade A verdade É que assim Houve Essa parte Da perfumaria Nós estamos falando Quem lembra Daquelas propagandas Antigas Que só mostrava Homem pilotando O carro E que tinha Não sei quantos carros O Amil falou aqui Hoje mostra mais O acabamento interno Mostra toda aquela Perfumaria Do veículo E perfumaria É um termo Assim Que é muito usado É um termo Que todo mundo Está acostumado A chamar Inclusive É considerado Hoje um termo técnico Mas eu já não chamaria Mais de perfumaria Porque isso não veio Para enfeitar o veículo Isso faz parte Hoje de facilitar O andar do veículo Hoje o GPS Seria um item De perfumaria Mas o GPS Impede que você Entre em congestionamentos Te leva até o caminho Direto Sem você ficar dando volta Te ajuda a consumir Menos combustível Seu carro Ficar menos tempo Na rua Atrapalhando o trânsito Fazendo parte do trânsito Então isso não pode ser Chamado mais De uma perfumaria Isso é um item Inclusive De segurança E que faz parte Hoje no andar do carro Então se você olhar A parte de iluminação Do porta-deiro Até o porta-copo Que antes você Largava o copo No console O que é errado Não pode beber Enquanto dirijo Mas o seu passageiro Às vezes pode querer isso Então o porta-copo Evita de fazer uma curva Virar Você querer limpar E bater o carro Sim Então isso é uma perfumaria Ou isso é um item De segurança Que aumenta a segurança Do carro Entende? O tapete mais bonito Onde o pé não escorrega Essas coisas O tapete que ele Escorrega para debaixo Do carro Quer dizer Nós temos A porta que se trava automático Para o cara não esquecer Inclusive como item de segurança Para não ser abordado O carro tem quatro portas Para não esquecer Isso tudo são itens de perfumaria Que não são mais Eu acho que Eu acho que Câmera de ré Câmera de ré Antes o som Era um som bonito Antes de perfumaria Por quê? Isso eu ainda acho Que pode ser considerado Porque ele está mais Na parte de entretenimento Enquanto você dirige o carro Mas muitos dos itens Mas muitos dos itens hoje Que são considerados de perfumaria Eles fazem parte sim De equipamentos de segurança Do carro Bom galera Fizemos aqui uma entrevista Maravilhosa Nosso grande amigo Puri Que é um novo consultor Da revista 100% Motor Seja muito bem vindo A nossa família Muito obrigado Agradeço a chance De participar Muito prazer E prazer em poder Conversar com vocês